E aí pessoal, vou fazer um videozinho mostrando ele tocando só o médio e o agudo Agora nesse caso tá só o médio e agudo Ó, só o médio e agudo Esse aqui é do grave Aí o que que vamos ver? Vou tocar, vai tá tocando só os médio e o tweeter E aí depois vamos ver o subwoofer Como é que ele se comporta, se ele é um woofer, se ele é um superwoofer ou é subwoofer como diz Tipo assim, um exemplo, o Philips NX8 Eles diziam que era um subwoofer, mas eu fiz o teste O NX8 ele respondeu os Alphonse D8 até 1480 Hz Então assim, um subwoofer ele responde no máximo 150 Hz No máximo, no máximo ainda explodindo a 200 Hz de frequência Acima disso, se ele responder ele já é superwoofer Aí o superwoofer ele responde até 1500 Hz Uma média né E já o woofer ele responde da baixa frequência até 4000 Hz Então essas são as diferenças entre subwoofer, woofer e superwoofer O subwoofer ele vai no máximo até 200 Hz e não tem mais frequência nele O superwoofer vai até 1500 Hz e o woofer ele vai até 4000, 4500 Então vou fazer um teste agora O teste de agudo eu já fiz, ele foi um pouco menos ainda que o NX8 Ele foi acho que até, se eu não me engano, foi até 1500 e... Não, 1500, foi a 15.400 Hz, eu sei que o NX8 foi a 16.800, eu não lembro uma coisa Eu sei que tem uma diferença de 800 Hz, né? Mas é tão alta a frequência, o ouvido humano já quase já não tá percebendo mais, né? Umas pessoas percebem melhor, outras não Tá um pouco barulho, tá chovendo Tô exalando um ar aqui agora Aí, vamos ver como é que se comporta aí Aqui ele tá tocando só os médicos Então é isso aí que ele toca, né? Só o médio Agora eu vou desconectar e vou conectar os do... Vamos ver o que que o sub é Continuando aqui Vamos ver agora, vamos ouvir, quer dizer Agora só o sub Interessante que é bem baixa a frequência, é 2V, né? O bom se a pessoa quiser usar o aparelho e tocar outras caixas é bom Porque a impedância é bem baixa, né? Então dá praticamente pra tocar todos os tipos de alto-falantes aí que tem no mercado, né? Com uma impedância tão baixa Até eu nunca vi outro... Ah, só equipamento pra subgrave mesmo Com uma impedância tão baixa Eu não entendi a Panasonic que faz tão baixa a impedância, né? E um grave seco, né? Dinâmico a seco Vamos ver agora Só o sub Está desligado aqui Ah, é superwoofer mesmo É superwoofer Dá pra escutar a voz Age como superwoofer Você deve estar indo aí até 1500 Hz É a Panasonic que sempre fala que é superwoofer, né? Vamos lá, gente Vamos lá, agoravu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal